Oi meus amores, bem vindos a mais um vídeo de Minecraft épico pessoal, é o seguinte galera, olha só a minha casa tá com cara nova, olha só o tanto que ficou bonito isso aqui, eu ontem só coloquei uma aguinha, fiz uma escadinha, fiz umas cerquinhas como eu já tinha começado a fazer, ok? Eu troquei a minha porta ali, coloquei quartzo na minha porta, beleza? Porque tava com titânio eu acho, não lembro qual era o bloco que tava lá, tava brilhando demais, mas beleza pessoal, eu disse que eu ia começar a organizar a minha entrada aqui, então vai começar, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vou quebrar essa lã, depois a gente vai arrumar, sabe por que? Porque, tipo, o templo dos minions pessoal, eu vou usar aqueles golems do Towncraft, beleza? Aí eu queria avisar vocês que eu sumi a minha varinha, eu sumi, eu não sei aonde que ela está, entendeu? Eu tô muito triste porque a minha varinha, olha mano, ó, pera aí, eu tô muito triste porque a minha varinha sumiu, eu não encontro ela em lugar nenhum, eu vou pegar isso aqui e vou levar lá pra baixo alguns itens importantes que eu vou precisar, ó, cama de carpinteiro do Carpetence aqui, deixa eu ver o que que tem nesse baú, já que eu tô olhando, né? Vai que a minha varinha está por aqui, mas eu acho que ela não tá não, gente, ó gente, eu sumi a minha varinha, vocês acreditam? A minha varinha já estava lá na frente, eu tinha duas varinhas ainda, uma com o Matsu tinha me dado e uma normal, aí eu acabei fazendo outra, mas essa aqui não tem nada, pessoal, essa aqui não tem nada, olha só que triste, ah não, gente, que só, não, era possível, eu já olhei todos os meus baús, véi, tipo, a minha varinha sumiu, sumiu, eu, eu, eu não sei agora, sabe, porque ficou complicado, porque eu precisava fazer alguns feitiços e aí eu não tenho varinhas, vocês estão me entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Vamos fazer o seguinte, tenho mais coisas pra mostrar pra vocês, então, eu disse que eu ia mexer com o Blood Magic, mas antes... Mano, eu abaixei o volume dessa gameplay por causa dos peitos dos dragões, eu vou ter que colocar os dragões mais pra frente, ou afastar eles, eu vou fazer uma casinha porque eles estão peidando muito alto, e eu sei que tá incomodando vocês, então eu vou diminuir muito o som desse jogo aqui, pra não ficar chato pra vocês, vou guardar essas coisas, beleza, 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 ihiii, lotou meu HD aqui, mano, lotou meu HD aqui, mas tá, a gente coloca nesse baú, depois nós fazemos alguma coisa, e eu deixei o Totózinho bem aqui em cima, ele vai ficar aqui, bem aqui, vigiando o nosso sistema aqui, porque é muito legal, pessoal, então vamos fazer o seguinte, é... eu queria fazer uma armadura nova, sabia? Ah, falando em armaduras, foi uma coisa que eu... é, organizei aqui, ó, organizei as minhas espadas, coloquei aqui o Royal, Ouro, Diamante, Esmeralda, a do... ai gente, Urânio, tá, e a de Mobzilla, aí eu coloquei a Big Berta aqui, show, de cá ainda precisa ser organizado, certo? Aí eu coloquei só essa aqui, só pra combinar mesmo, mas a parte mais bonita é essa aqui, olha só, que bonito, bonito demais, não é mesmo? Bonito demais, gente, outra coisa, outra coisa agora, rapá, rapá, mas é pra cá que eu quero fazer, eu vou fazer uma roupa nova, mano, eu vou fazer uma armadura linda demais, olha só, vamos abrir aqui o nosso Towncraft, porque eu percebi que eu poderia fazer uma armadura, entendeu? Por isso que eu vou mexer com... vou fazer essa armadura primeiro, pra depois eu mexer com o Blood Magic, ok? Então me perdoem, pessoal, mas eu preciso fazer isso aqui, eu preciso fazer, eu preciso mexer com as armaduras do Towncraft, porque isso aqui eu tava esperando há muito tempo, entendeu? Agora eu vou mexer, olha assim, a roupa de samurai que eu vou fazer, olha só, não, mas não é essa a roupa de samurai, não, bom, essa não é a roupa de samurai exatamente, né? A roupa de samurai é mais pra frente, mas tudo bem, vamos fazê-la assim mesmo. Então vamos pegar os itens necessários para fazer uma barra de titânio ou de tálmio, nós precisamos de 4, essência de pré-cantátil e... Deixa eu só pôr o negócio pra cá, pra ficar certo, aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ó, vamos, 1, 2, 3, 4, cai, mano, você tem que cair lá dentro! Não quer cair, olha que sacanagem! Não, mano, tem alguma coisa errada aqui, ele não quer ligar, ele não quer tá aceso, ele não tá aceso, ele não tá pegando fogo, bicho! Por que não tá pegando fogo, bicho? Ah, tá certo, ele não tava encantado, que meleque, hein, galera, que meleque, hein, pera aí, então que eu vou organizar isso aqui, olha só, a cá, deixei do mesmo jeito que tava, porque tinha as coisas ali no meu sistema, ai, 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 que sono, gente, vai, ó, ó, ouçam o barulhinho! Tá, a água que tava aqui sumiu, eu tenho só mais um balde, ah, vamos usar esse aqui mesmo, vamos esperar ferver, ferve, 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 aê, ferveu! Então vamos lá, nós vamos jogar 4 essências de pré-cantátil, é 4, 4, 4 chard desse aqui, vai, 1, 2, 3, 4, e um desse, Ah lá, subiu, vamos fazer mais, 1, 2, 3, 4, subiu, 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 Um, dois, três, quatro Sumiu Um, dois, três, quatro Sumiu Um, dois, três, quatro Sumiu Um, dois, três, quatro Bugou Bugou Socorro, bugou o negócio aqui Meu Deus do céu, ficou bugado Olha aqui o negócio ficou bugado Nós bugamos, nós estragamos a nossa magia Nossa, minha, nossa Eu não acredito, não acredito, mano Não acredito, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Pelo menos, né, Memo Vamos ver o que mais dá pra fazer Vamos fazer pelo menos Vamos fazer a roupa Precisa de seis, sete, oito E só temos Ah, dá pra fazer a roupa Dá pra fazer um Ah, isso aqui eu tava tentando descobrir uma magia ontem Mas não deu certo Vamos lá Fizemos apenas Ah, uma roupa, né, já que eu sou moça Né, eu não posso ficar assim, né Tipo, com a roupa, com o peitinho de fora Porque eu preciso esquentar o peitinho Olha que bonitinho Agora eu sou Uma Maguinha com as roupas lindas do Towncraft Pera aí, pessoal Agora eu preciso organizar aquilo ali Vamos quebrar tudo aqui Pra gente fazer o resto da roupa, né Não precisa fazer o resto da roupa, gente Nossa, o que que é isso? Ai, socorro, mano Bugou tudo, bugou tudo, bugou tudo Ah não, ah não, ah não Não acredito, véi Que pisada Uh, tururu Coloca aí, gente Tururu Bugou Deixa eu arrumar tudo de novo E aí, eu volto Fechou, ó Fechou Fechou, galera Vamos lá Voltando As magias Ixi, mano Eu coloquei dois Olha lá Bugou Esse aqui já bugou Já era Porque eu coloquei Eu apertei duas vezes Ah, o ferro Vai Um, dois, três, quatro Caio aí dentro Um, dois, três, quatro Aí, vamos ver se Ih, bugou também Bugou também Não, bugou não Bugou não Tá certo Tá certo Tá certo Vamos ver se com sete Dá pra fazer mais alguma coisa Dá pra fazer a calça aqui agora, ó A calçola A calçola A gente fez A calçola Vamos pôr A calçola A calçola A calçola Agora eu tenho uma calçola Tá Tá Vamos lá dentro agora Eita perla Eita perla O trem bugou de novo Socorro Vamos pegar mais coisa Aqui, ó Aqui eu tenho mais Estilhas de fogo Menino Eu tenho mais coisa Dessa aqui Eu tenho que pegar mais coisa Eita lasqueira Um, dois, três, quatro Não bugue não Não bugue não, querido Não bugue não Vamos lá Ixi, eu não sei quantos que eu coloquei Ah, tá certo Um, dois, três, quatro O capacetinho É Eu não sei por que que eu tô olhando Porque Dá pra fazer normal Vamos colocar Uuuuh Mas essa cabeça é mais engraçada Nossa, mas essa Essa Ficou muito bonitinha, véi Olha só Olha aqui Eu fiquei Muito bonita Eu fiquei Muito bonita Vai Carolzinha Ficou linda Maravilhosa Deixa Opa 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 Dragão Ih, mano Olha aqui Que meleca Olha que meleca Agora Eu tinha que terminar Pra fazer a bota, né Eu não vou deixar o trem completo Não é mesmo Se bem que essa bota preta Tá fashion Tá fashion Então eu vou ter que arrumar E vou ter que fuçar Nos meus baús aqui Pra pegar mais charge Charge De charge Preciso de mais Só mais algum Meu Deus Olha isso Bugou tudo Por que que bugou, fi Não era pra ter bugado, mano Vamos pegar lava Vamos lá Atrás de lava Então Eu já volto Eita, mano Eita, mano Eita, mano Não Joguei errado Não era Tá tudo errado, hein Tá errado Bugou de novo Peraí Ah, não Que meleca Que falta Falta muito pra fazer essas botas Mas é quanto pra fazer as botinhas Ah, pra fazer as botinhas São só quatro mesmo, mano Tá certo Tá certo Deixa o trem bugado lá, velho Opa, opa, opa Fizemos a nossa roupinha completa nova, gente Depois A gente fez bagunça, hein Oh, mas a gente fez bagunça demais, galera Olha só Vamos trocar aqui as botas E agora temos uma roupinha nova Olha só Agora eu sou uma maguinha Bonitinha Com roupa novinha Tá Vamos usar essa roupa por enquanto, né Nos próximos aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Agora nós precisamos Nossa Olha que bagunça, mano Deixou aqui dentro Olha, galera Eu queria Eu podia dar uma roupa dessa Pra alguém de presente Coloca nos comentários Quem que vocês querem Que eu faça uma roupinha dessa De mago Para dar de presente Essa roupinha aqui A gente nem precisa guardar, né Porque não temos, né Olha aqui Todos os guardarões que eu quebrei Deve fazer Acabou com as minhas coisas Tudo Preciso minerar mais Beleza Beleza A única coisa que eu vou fazer Vai ser colocar essas duas coisas aqui, ó Nesses Tem um aqui Só pra guardar mesmo Porque, né A gente não Não temos a armadura deles completa Então deixa aqui Aqui vai ser o meu quarto De roupa Meu closet Meu closet, galera Vamos ver aqui Olha só Pra eu fazer um trem desse Eu preciso de três De cada um Essência de ignis Essência de pele Não sei do que E um carvão Que sai um bicho desse, né Isso aqui Ah, beleza Não é isso que eu quero ver Galera, aqui, ó Golem de palha É isso que eu vou fazer Mas antes Vamos fazer Vamos iniciar Somente a parte Do Blood Magic Vamos fazer esse altar aqui Que é a primeira coisa Então precisamos de Pedra, fornalha Diamante e ouro Vamos pegar aqui Pedra Uma fornalha Diamante Ouro Dois ouros apenas Não é mesmo Vamos conferir Opa Beleza, ó Vamos fazer uma fornalha A fornalha feita Uuuu Uai, como assim, gente? Eu conquistei Eu nunca fiz uma fornalha Eu já fiz fornalha sim Esse jogo tá doido Oxe Tá, pedra Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus A fornalha aqui no meio O diamante é aqui Aí põe as coisas aqui Dos lados Nós fizemos o altar Ah E agora eu preciso De um diamante Também Para que eu coloque Nas coisas Vamos guardar Ixi, não cabe Tá Vamos fazer Onde nós vamos fazer O nosso altar Vamos fazer aqui Porque essa parte aqui Eu vou começar A destruir ela Sabe por que, galera? Porque eu não vou Tipo Galera, seguinte Depois de feito Esse altar aqui Nós vamos precisar De fazer uma Sacrifice Esse não sei do que Não sei das quantas Quer ver? Ó É o seguinte Vamos fazer ela aqui Essa bichinha aqui Ó Essa bichinha aqui Tem um galho cantando No fundo Galinho cantando Lá no fundo Vidro em volta Vidro na parte aqui Simples Simples É simples, tá? Galera É simples É fácil de fazer Você pode fazer Na sua casa Ok? Na sua casa Beleza Agora o que a gente faz? É só dar um clique Que dropa o sangue Lá, ó Ah, entendi Agora sim Eu jogo um Ah lá, ó Esse Esse diamante Ele vai fazer Virar esse item aqui, ó Wikiblued Orb Wikiblued Orb Ele vai virar Wikiblued Orb Que é nesse Wikiblued Orb Que nós vamos precisar Pra fazer Vários itens Mas esse item Ele nunca acaba Beleza? E a gente pode usar ele Em todas as receitas Então vamos A gente precisa esperar Tá O sangue acabou Eu preciso do sangue Querido O sangue Tem que encher de sangue Beleza Encheu de sangue Agora vai Funcione Minha vida tá regenerando E o sangue tá acabando Não O sangue precisa continuar Precisa continuar Vai Estou doando Estou doando meu sangue Para fazer essa receita Esse voodoo Meu Deus do céu O que é isso? Não acredito que estou Mexendo com isso Não Tá O sangue tá indo Vai demorar um pouco Mano do céu Olha que magia Mais cabulosa É essa Aqui galera Pronto Deu certo Virou O Wikibu de orb Com esse item Ai Olha Ela também pega meu sangue Não sabia não Ai minha nossa Vamos agora Vamos ver o que a gente Precisa fazer Aqui pessoal Esse mod Ele acrescenta uma coisa Aqui ó O nome disso É Sig O Sig É isso aqui Eu vou precisar De fazer um sig Desse Só que primeiro Eu preciso fazer O blank slate Então é uma pedra refinada Beleza Eu vou pegar uma pedrinha Refinada aqui E vou colocar Aqui Vamos lá Vamos dropar mais sangue Esperar Né Só que dá pra fazer uns upgrades Nisso aqui Que daqui um pouco Ele vai ficar tipo Quase instantâneo Ó Já deu Já funcionou Agora vamos na crafting table Eu preciso fazer um desse Então eu preciso de vidro A Wikibu de orb A Wikibu de orb E o blank slate Espera aí Então Mais vidro Vamos fazer O nosso negócio Então É Aqui é vidro e volta Vixe mano Eu já esqueci Ah tá certo Vai Aqui E a Wikibu Aí ó Beleza Tá vendo A Wikibu de orb Ela já fica Aqui na minha mão Sempre Aqui a partir do momento Que eu faço isso Eu posso ver Quanto que eu tô gastando Ó Capacidade de mil De dez mil LP E o tier 1 O tier Acho que é É Tipo Tá no nível 1 ainda Igual Ela pode dar upgrades Entendeu? Tier 2 2 3 E tal Galera É o seguinte Eu vou encerrar Essa parte Por aqui Porque A gente vai ter que fazer Um altar Beleza? Tipo O tier 1 É esse Depois pra fazer o tier 2 Nós vamos precisar Fazer esse bloco aqui Entendeu? Então Tipo É desse jeito que faz Eu vou precisar fazer Blank Slate Mais né Mais Blank Slate 2 Então eu preciso de colocar Mais duas pedras E vou começar a fazer Um altar 3x3 Tá? É um altar 3x3 Então a gente vai ter que começar A mexer com isso depois No próximo episódio Então assim Esse aqui é o tier 1 É o básico Certo? A gente vai precisar Aqui já deu O primeiro Opa Pera Vamos fazer só mais um Blank Slate Vamos filho Fique pronto Para mim Aí Ficou pronto Só que eu não preciso Posso ter nada Na minha mãozinha Não posso ter nada Na mãozinha Aí Temos dois Agora pra eu fazer Esse bichinho Esse bloco Que no caso é esse aqui Porque eu vou precisar Desse de Blood Run Pra fazer O altar Beleza? Nossa mano Olha esse bloco aqui Que show A gente vai chegar lá Galera A gente vai chegar lá Então vamos Então vamos 3 3 3 3 3 Beleza Aqui Aqui Coloca os dois aqui E a nossa parada aqui Beleza? Então nós vamos precisar Fazer mais blocos desse Serão 3x3 Então vamos precisar de 9 Então assim No próximo episódio Eu vou começar A fazer o altar Então a gente vai escolher Um lugar lá fora Pra gente começar A mexer nisso aí Então espero que vocês tenham gostado Demos início ao Blood Magic A gente vai começar lá fora Eu vou fazer o altar E etc E etc Agora temos também Mais uma parada aqui Se vocês lembram Onde eu coloquei minha varinha Em algum baú Vocês por favor Poderiam colocar aí Nos comentários Se você achou Por favor Você lembra onde eu coloquei Senão eu vou ter que Já que o Matsu Tá bem avançado Eu vou pedir pra ele me dar Uma varinha mais avançada Porque aí não precisa De eu fazer outra Né mesmo? Então é isso pessoal Um beijo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhe o canal Ajude o canal a crescer Pessoal Preciso do apoio de vocês Vamos chegar nos 60 mil aí Provavelmente até os meses O mês que vem Se vocês apoiarem A gente começa Pessoal E temos também O Ender IO Que eu quero aprender a mexer Então depois que a gente fazer O Blood Magic Eu vou focar nele E depois a gente vai pro Ender IO Beleza? Que é um mod que eu quero aprender a mexer O Blood Magic Eu estou aprendendo Nesse momento E vou aprender tudo com vocês Eu tenho certeza Que porque vocês me ajudam Muito beijo Um abraço Fui Música 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 Música